Nato Lashes funciona? Será que o Nato Lashes vale a pena? Quer saber o segredo das famosas para ter cílios grandes? Eu descobri, eu vim aqui fazer um vídeo para te passar. Só que como nem tudo são flores, ao longo do vídeo eu tenho um alerta bem importante para te passar, tá bom? Então fica comigo até o final do vídeo e o site oficial do Nato Lashes está aqui na descrição e no primeiro comentário. Bom, primeiro eu quero te dizer que sim, fazer alongamento de cílios faz a diferença, mas cansa, né? Primeiro porque pesa no bolso e o tempo é complicado e aí tu fica refazendo aquilo, eu por muito tempo fiz. Mas eu conheci o Nato Lashes e realmente faz uma diferença que vocês nem imaginam. Bom, tem famosas aí já falando dele, tem influência, então realmente funciona. O Nato Lashes aí, na composição dele, ele vai te dar três vezes, tá? Três vezes um crescimento maior do que qualquer outro produto que tu for usar. Então eu imagino que seja a composição que é feita com vitamina B5, tem arginina, tem ácido hialurônico, peptídeos, óleos, tá? Então é uma combinação, uma formulação deles aí que vem dando o que falar, tá? Cílios três vezes mais longos naturalmente. E sim, fica um olhar mais sexy. Não é o que eu tô dizendo aqui na página oficial, eu tô te deixando depoimento, tá? De outras mulheres que fizeram e a diferença é incrível, tá? De duas a quatro semanas, depende aí o organismo da pessoa, tu já vai notar a diferença. Mas recomendo que tu use no mínimo três meses pra te ver como o teu cílio... Bom, tu não vai querer parar de usar. Porque é um divisor aí, a tua autoestima começa a subir, tu começa a ficar mais animada. Porque sim, o cílio chama a atenção. E aquela coisa que quando eu usava muito corretivo, eu fico que nem um urso panda. Eu ainda tenho olheira, imagina. Colocar rímel preto como eu sempre gostei e ir alongando, vai ficar lindo na hora. Mas tu começa a ficar com muita olheira. Então, com o Natural Lashes aí, vai fazer toda a diferença. Porque além de preencher, ele vai ficar volumoso, tá? E ainda vai alongar. Então, realmente aí, dá pra te continuar usando quanto tempo tu quiser. Mas tu já vai notando ali diferença, já vai ficando mais feliz. Bom, o rosto é o cartão de visita. Não vai dizer que é o primeiro chega. Ou seja, num encontro, uma reunião de trabalho, seja onde tu for, né? O pessoal olha o teu rosto e fala, ela tá animadinha. Os cílios contam muito aí. E tu fica, com certeza, mais bonita e a autoestima muda. Mas como nem tudo são flores, né? A Natural Lashes aí é 100% natural, liberado pela Anvisa. O pessoal tá adorando, artistas e influencer falando. Um produto maravilhoso. Mas o que que acontece? Devido ao sucesso desse produto, já tem marcas tentando copiar, fazendo de conta que é o mesmo e não é, tá? Sites enganosos, mostra a mesma embalagem e não é, tá? A Natural Lashes. Então, eu tô te deixando o site realmente oficial da Natural Lashes pra te ver o depoimento de outras pessoas e não só o meu aqui. E tu tomar aí a melhor, né? A melhor decisão. E tu vai amar, eu tenho certeza. O site oficial tá na descrição e no primeiro comentário. Até a próxima!